Salve aí rapaziada! Começando outro videozão aí pra vocês. Esse agora no trânsito aí ó, já chega chegando no like. Já chega chegando no like família. Olha os pardalos. Cara já, a seta virando velho. Corolla ali nem deu, a seta deu. Tá? Corolla ali nem deu. Corolla ali nem deu. Corolla ali nem do que Target. Verra alto não verra velho? Se liga! 180 O cara ameaçou virar ali Você é louco hein família? O netão está fazendo quanto? Nove? Nove caindo por litro Será que bebe? Vamos pegar descendo aqui O netão chega vai dançando velho Ou furou o pneu? Não, mas está saindo de banda demais velho Ah não Atenta e vinte foi não Eita, bonetão, moleque! Que rolê, hein, família? Que rolê, hein? Cê é louco! Já chega chegando no like! Sem aliviar o freio, velho! Rolêzinho aí de quebrada na capital! É o fluxo, mano! As pistas aqui é bem melhor do que lá da minha quebrada! Bem melhor mesmo! Não tem nem comparação! Pode olhar aí, ó! Tudo que o cara quer, mano! Vai ganhar umas pistas boas, sim! Hey! A câmera logo ali na direita! Cheio de câmera aqui, fiote! O cara der mole aqui é... Multa até umas horas! Chora! Chora, boy! É de menina! Ah, que da hora, mano! Da hora mesmo! Entregador aí, ó! Viaja, moleque! Senão não vai abrir não, hein, velho! Rolêzinho diferenciado aí pra vocês, hein, família! Pega a visão! Também aqui, indo encontrar aqui com um brother meu... Já é outro rolê! Olha os cones ali, só de ver cone o coração já começa a bater forte. Rapaziada, segue lá no meu Instagram também, pra curtir as fotos, que é ugo.milk. Primeiro link na descrição, firmeza, um salvo, vamos ir pra geral, ó. E hoje o rolê é esse, é nóis que voa, pode pá, tamo junto, tem.